Meu nome é André Madruga, eu sou brasileiro da região do sul do Brasil, da fronteira com o Uruguai e há 30 anos que estou no Uruguai produzindo carne. Herifor em alguns campos e tenho o campo com Brafford também. É muito interessante, gostei muito, porque vi um Herifor bem uruguaio, um Herifor cachudo, baixo, entroncado, esse tipo físico, esse fenotipo aí que eu vi aqui nessa instância. Me interessou muito porque eu acho que é um Herifor produtivo a campo natural, sem muita maquiagem. Acho que é isso que tem que procurar, animais que sejam produtores de qualidade, de carne, que o Uruguai aponta a qualidade e também que saibam sobreviver sem muito floreio, sem muita artificialidade, até porque o mundo demanda carnes orgânicas. Quanto mais natural for, melhor acho que vamos vender as carnes. E para mim o Herifor Uruguai é o melhor do mundo. Existe uma diversidade muito grande dentro da própria raça e muitos exemplares que aportam uma genética bem distinta. Isso faz a nobreza da raça e a grandiosidade, né? Esse aporte de diferentes tipos genéticos. Mandam genética para outros países por sua qualidade. Para mim o Herifor Uruguai é, se não o melhor do mundo, deve tentar andar aí. E para mim o Herifor Uruguai é, se não o melhor do mundo, deve tentar andar aí. E para mim o Herifor Uruguai é, se não o melhor do mundo, deve tentar andar aí.